Poxa, me acha aqui, aqui é o emprego do sonho rapaz, aqui é uma paz Só se ele vier abaixar seu dinheiro, instrumento, aqui... Aqui eu estou em paz, que verdade Eu não vou olhar porque eu sei que não é Eu não vou olhar não, bicho Rapaz, tu é doido, não acredito não, velho Rapaz, não para em casa não, velho Bota gasolina De gasolina, rapaz Bota aí, bota aí 5 reais de gasolina e 3 de piques Que piques, rapaz, bota pique com o que? Que é gasolina, rapaz Aqui vende gasolina com o teu posto Rapaz, vou vender o posto agora, rapaz Tu não é o filho de Zé Paulo ali na carroça? Tu já sabe que é, rapaz Eu vi no estante Todo lugar que eu vou, estou trabalhando Eu vi no estante Rapaz, não existe não, bicho Tu troca dois litros de gasolina nessa galinha aqui? Não troca não, rapaz, já que é dinheiro, olha Tu aceita piques? Bota o piques, cadê o piques? O senhor tem piques? Eu não tenho piques não Que para quem pergunta, rapaz? Bota essa galinha aí, rapaz Tu quer trocar, fazer um rolo aqui... Que rolo, rapaz, estou trabalhando, olha Nessa galinha, gaiola Que galinha, rapaz Bota essa galinha aí, rapaz Bota essa galinha aí, rapaz Bota um litro de gasolina É 100 reais, olha 100 reais aqui Bota um litro aí, eu te dou a galinha, rapaz Que galinha, rapaz, que eu estou trabalhando, rapaz Aquela galinha te deu aquele dia lá com a jaca Você está cobrando a jaca, vai buscar a jaca Eu vou devolver a jaca, rapaz Tu não subiu de coisa ali? É eu mesmo, o senhor já sabe Eu estou perdendo os trabalhos e tudo Eu não quero não, olha Galinha, bota a galinha aqui Eu não vou levar não, rapaz Aqui vem de gasolina Opa, isso